Sara, já está pronta pra ir pra escola? Tô sim mamãe, falta só eu pegar a minha mochila Pronto mamãe, já estou prontinha pra ir pra escola Ah, que linda você está Sara, pra ir pra escola hoje Então vamos? Ué mamãe, eu vou pra escola sem lanche Cadê a minha lancheira? Ah, Sara, eu esqueci de fazer a sua lancheira Ah mamãe, como é que eu vou ficar sem comer? Não Sarinha, dá tempo da mamãe preparar a sua lancheirinha Você espera quietinha aqui no quarto? Espero né mamãe, é melhor do que ficar sem comer Amiguinhos, mamãe esqueceu de fazer a minha lancheira Ainda bem que eu lembrei e ela vai preparar uns lanches bem gostosinhos pra mim Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir até o final Será que eu vou gostar do lanchinho que a mamãe vai preparar pra mim? Eu acho que vai sim, Sara, vai ser um lanchinho bem divertido Fica quietinha aí que a mamãe vai preparar a sua lancheira Tá bom mamãe? Vamos lá amiguinhos, vou mostrar pra vocês a lancheirinha da Sara Bom amiguinhos, a Sara vai levar pra escola essa lancheirinha super divertida Ela é rosa, tem um sanduíche e um suco aqui de carinha E aqui dentro a gente vai colocar várias coisas legais pra Sara comer na escola Antes eu vou forrar a lancheirinha com guardanapo E vamos começar a preparação das comidinhas Vamos começar a preparar o sanduíche Vou usar o pão e vou fazer o sanduíche com formato de coração Vamos cortar aqui um pedacinho do pão Uau, que legal E vamos fazer outro coração Que legal amiguinhos, já temos o pãozinho de coração pra fazer o sanduíche E eu vou rechear com esse creme de chocolate Aqui a gente tem a branca de neve Vamos rechear o pãozinho da Sara Não vou colocar muito pra não ficar muito doce A Sara tem que comer mais frutas Prontinho, já temos um sanduíche E eu vou colocar aqui na lancheirinha De frutinhas a Sara vai levar bananinhas E eu vou colocar essas bananas nesse potinho onde tem a sereia da Disney Mas antes eu vou colocar as bananinhas em formato de corações Porque vai ficar mais divertido Agora vamos ver os corações de banana Uau, que demais amiguinhos Assim fica mais divertido pra Sara comer frutas E vamos colocar as bananas E vamos colocar as bananas aqui no potinho E pra ela pegar as bananas E pra ela pegar as bananas Eu vou colocar esses talheres de bichinho Olha só que legal E já temos mais uma comidinha pra lancheirinha da Sara Nesse potinho a gente vai colocar biscoitinhos Aqui a gente tem a Bela A princesa da Disney E o potinho é laranja Eu vou colocar uns biscoitinhos de chocolate Da Peppa Pig Que legal pessoal Aqui tem todos os personagens da Peppa Em formato de biscoitinhos E eu vou colocar alguns no potinho Pra Sara comer na escolinha E já temos mais um lanchinho pronto E vamos colocar aqui na lancheira Bem, agora que já temos sanduíche Frutinha e biscoitinhos Eu vou colocar aqui pra Sara Um iogurte E esse iogurte é bem legal É de leite com biscoitos E é muito fácil pra comer É só abrir aqui E a Sara bebe direto na embalagem É só dar uma lavadinha antes E também vou colocar aqui pra Sara Um copinho Que também tem as princesas da Disney Pra ela beber água E está pronta a lancheirinha da Sara Vamos ver se ela gostou Do que eu coloquei pra ela hoje Prontinho Sara Já mostrei pros amiguinhos Tudo que eu coloquei aqui na sua lancheira Olha só Eu tenho aqui O seu iogurte de leite com biscoito O copinho da sua água Frutinhas, biscoitinhos e sanduíche Puxa mamãe, muito obrigada pelo carinho Agora eu vou ficar bem alimentada na escola Sara Oi mamãe O que você está fazendo? Eu estou vendo vídeo no Youtube Sara Eu tenho um negócio aqui muito legal Que chegou pra você Me dá aqui o celular É o que mamãe? O que chegou legal pra mim? A sua titia mandou o presente de Natal E chegou hoje Presente de Natal? Oi pessoal Eu sou a Sara Comilona Vocês estão vendo aí? Já vou começar o vídeo ganhando presente Isso mesmo Sara Peraí que eu vou pegar pra você Amiguinhos Assistam o vídeo até o final Vai ser muito divertido E não esqueçam de dar o like Olha aqui Sara Esse é o presente que a sua titia te mandou Abre mamãe Abre pra gente ver Tá bom Eu vou abrir Hum pessoal O que será que a Sara ganhou da titia? Olha só Sara O kit de mergulho Que demais mamãe É pra brincar na piscina? É sim Olha só amiguinhos Ah, então eu quero ir pra piscina Hum, Sara Mas você já viu o tempo lá fora Como é que está? Ai Acabei de ouvir um tovão Eu acho que vai chover Já está chovendo Sara E o pior é que está calor, né? Pois é Eu não vou poder brincar com o meu kit Ah, Sara Eu tive uma ideia Por que você não mergulha na banheira da mamãe? Você vai deixar, mamãe Você vai deixar eu brincar na sua banheira? Oba, oba, oba Eu não acredito, mamãe Você vai encher a banheira pra mim E eu vou poder mergulhar nela Já que a piscina não pode Porque está chovendo Isso mesmo, Sara Eu vou encher a banheira pra você E vou colocar uma roupinha bem legal É como se fosse uma piscina dentro de casa Isso mesmo Peraí que eu vou pegar uma roupinha Pronto Você pode colocar esse maiozinho E um shortinho, tá bom? Deixa eu trocar sua roupinha pra gente brincar na banheira E aí você vai poder usar o kit de mergulho que a titia te deu Pronto, Sara Já tá com uma roupinha pra brincadeira de hoje Olha só, pessoal Que demais Eu tô parecendo uma patinha Isso é muito bom pra nadar, Sara E como a banheira da mamãe é bem grandona Você vai se divertir bastante Pronto, pessoal A Sara já está prontinha pro mergulho Ai, que divertido Mamãe, me leva logo pra banheira Vamos lá, Sara Vamos mostrar pros amiguinhos você mergulhando Pronto, Sara Espera aqui E eu vou jogar os tesourinhos na água Que legal Os tesourinhos na água Joga, mamãe Olha só, pessoal A banheirinha da Sara está cheia de tesourinhos Vamos lá, Sara Pode mergulhar Que divertido A banheirinha da mamãe está cheia de tesourinhos Oba Com os tesourinhos Que legal Que legal Agora eu estou com o meu aparelho de mergulhar Mergulha, Sara Iupi Estou caçando todos os tesourinhos Pessoal, eu estou tão feliz com essa brincadeira Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou brincar muito Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.